No começo era apenas um menino trabalhando com o seu pai Era só um carpinteiro que pregava sobre salvação e paz Ele andava pelo mar da Galileia Com seu jeito amoroso de falar Só que aquele carpinteiro pregador começou a incomodar Eu vou te dizer porquê As suas mãos curavam cegos e aleijados E saravam o coração Muitos pobres eram bem alimentados Pelas multiplicações Os necessitados vinham aos seus pés Esperando o milagre conseguir Mas com isso os inimigos levantaram E vieram ali De repente esse carpinteiro ele aparece Carregando uma cruz pelo caminho Que já não era o carpinteiro Era pilas do cordeiro e vó tão sozinho Que o trovário foi subindo devagar Derramando sangue quente pelo chão Com seus pés e mãos sangue quente pelo chão Com seus pés e mãos sangrando Sobre céu, terra e mar Ele sim tem autoridade Ele entra em qualquer lugar E os seus inimigos param para ouvir O que ele vai falar E quando ele fala Ele não deixa sobrar de dúvidas Ele conhece o oculto, o escuro Ele sabe como foi dito aqui O que você fez lá na tua casa Mas ele tem poder para te perdoar Se foi errado, esse cordeiro está aqui E se você não pensar errado Te prepara para sair cheio Se você era cheio, você vai transbordar E se você está vazio Esse lugar está aberto, irmão Para ti Para ele te encher Aleluia